Durante mais de 50 anos, os brasileiros acompanharam a disputa entre Globo e Record. Quem era o melhor na audiência? Alguns famosos trocaram a Globo pela Record. Só mesmo um strip-tice pra quebrar a caretice desta linda festa de casamento. Nesse vídeo, você vai conferir 10 famosos que foram pra Record e acabaram retornando ao Blim Blim. Curte, comenta, bloco social começando. Marcelo Serrado foi um desses. Trocou a Globo pela Record em 2005 e foi protagonizar Prova de Amor Ao lado de Lavínia Vlazac Pois é, mas parece que não gostou muito Fez apenas duas novelas no canal do Bispo E logo retornou ao Plim Plim Muita gente lembra que ele fez muito sucesso na pele do Cro Em Finistante Ela tá inventando Ela se faz de sua amiga Mas fica dando mole pra mim Sabe, faz aquela cara de santinha Mas é uma boa bispo Já provou pro Brasil inteiro que é um excelente ator Fez Renascer o Rei do Gado na TV Globo E foi fazer Escravizaura em 2004 na Record Mas parece que não gostou muito E foi a única novela que ele fez lá no canal do Bispo Ultimamente ele tá bombando em todas as flores do Globoplay Como são chamados os animais que andam sobre dois pés? Bispo, 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 bispo Márcio Garcia foi um daqueles atores que estrearam na Globo com muito sucesso lá nos anos 1990 Fez várias novelas, entre elas Anjo Mal Foi convidado pela Record pra apresentar o Sem Saída Reality Show Foi tão bom que ele ficou no comando do O Melhor do Brasil E acabou sendo chamado de Volta Globo Dizem que ele quer botar pra Record A estufa é causado pela acumulação de qual gás na atmosfera? Gasoso O gás? Gasoso Existe algum gás sem ser gasoso? Na literatura, qual é o personagem que sai da lâmpada mágica? O Aladinho Na mitologia, qual é o deus romano do amor? Afrodite O ator português Ricardo Pereira estreou na Globo em Como Uma Onda 2004 Recebeu o convite pra trabalhar na Record em Prova de Amor 2005 foi Mas foi seu único trabalho na emissora do Edir Macedo Depois retornou a Globo e fez Insensato Coração, Aquele Beijo, Joia Rara, Liberdade, Liberdade Seu último trabalho foi Cara e Coragem Ele continua bombando no Plim Plim Se você estiver me ouvindo Aperta minha mão de novo Ana Beatriz Nogueira já tinha duas décadas trabalhando na Globo Quando aceitou ir pra Record em 2005 fazer a novela Essas Mulheres Mas foi a única que ela fez no canal do Bispo Depois retornou a Globo, fez Sinada de Pedra, Caminho das Índias, Salve Jorge, O Sétimo Guardião Entre vários outros trabalhos Brilhou agora em Globoplay em Todas as Flores Você viu? Ei garota O ator Gabriel Braga Nunes estava crescendo na Globo Quando foi convidado pela Record para estrelar essas mulheres Depois foi um dos principais nomes de tramas como Cidadão Brasileiro, Os Mutantes, Caminhos do Coração e Poder Paralelo Bom, mas parou por aí Logo retornou a Globo, fez Insensato Coração, Amor Eterno Amor, Infamília, Babilônia E seu último sucesso foi Verdades Secretas 2 Já o ator Tucandrada, bom, eu acho que ele não tem nenhuma saudade da Record Ele estreou na Globo em Que Rei Sou Eu, 89 Foi pra Record em 2004, depois de terminar Da Cor do Pecado Fez Cidadão Brasileiro, Caminhos do Coração e Poder Paralelo Logo retornou a Globo e não parou mais Cordel Encantado, Lado a Lado, Babilônia Seu último trabalho foi Amor de Mãe Uma das cenas mais lindas dos últimos anos da TV Brasileira Foi com certeza Paloma Duarte e Lima Duarte em Além da Ilusão Ela que é neta do Lima e filha da Débora Duarte Passou um tempo trabalhando na Record Mesmo depois de ter brilhado muito em novelas como Renascer, Pecado Capital na TV Globo Na Record ela fez Cidadão Brasileiro, Luz do Sol, Poder Paralelo, Máscaras e Pecado Mortal Logo retornou pra Globo Dizem que ela, na Record, nunca mais Será? Bom, chegamos a uma recordista de novelas brasileiras A atriz Ana Rosa Trabalhou na Globo, na Record, no SBT No canal do Bispo ela foi em 2005 Fez essas Mulheres e Caminhos do Coração Depois, logo retornou pro Plim Plim Onde não parou mais Três Marias, Morde a Sobra, Fim da Estampa, Buggy Ugi A Lei do Amor e vários outros trabalhos Que a fizeram continuar brilhando como sempre Sua piranha, piranha, vagabunda Hum, a atriz Lavínia Valazac estreou em O Rei do Gado E deixou a Globo em 2005 para com Marcelo Serrato protagonizar Prova de Amor Na Record participou somente de mais uma novela Vidas Opostas, depois disso retornou ao Plim Plim Estreou na emissora em A Vida Alheia Participou de duas novelas Insensato Coração, brilhou em Totalmente Demais E esteve em bom sucesso Muito sucesso pra ela, claro Só mesmo estritice pra quebrar a caretice Desta linda festa de casamento Pra encerrar, vamos retornar falando sobre o Márcio Garcia Ele tá na Globo praticamente na geladeira E quer voltar pra Record Não sei quando você vai tá vendo esse vídeo Mas Márcio Garcia tá louquinho pra retornar ao Plim Plim Então eu vou deixar a pergunta Qual desses famosos você gostaria de ver de novo na Record E será que eles estão certos ou errados? Trocar a Record, o canal do Bispo E voltar pra Globo O que é que você acha? Curte, comenta, compartilha No blog social, um beijão Tchau, tchau Tchau